Sim, se você quer ser um social mídia e se você quer atuar direitinho nessa profissão, dominar algumas ferramentas é fundamental para que você tenha produtividade e para que você ganhe mais dinheiro com isso. Então a gente vai falar aqui de 10 ferramentas que, na minha visão, são essenciais para que o social mídia ganhe o seu rico dinheirinho todos os meses. Eu sou a Regina Intoigo e essa aqui é a minha agência, a Like Marketing, que atua no mercado digital há 12 anos. Vou citar aqui as ferramentas, mas elas não estão em ordem de prioridade, o que é mais importante, o que é menos importante. Todas elas são fundamentais para que o seu trabalho como social mídia te traga o retorno que você quer. Primeira ferramenta indispensável para o social mídia, ferramenta de formulário. Sim, gente, para que serve um formulário? Para o seu cliente responder as suas perguntas, para o seu cliente responder os seus briefings. O que são briefings, Regina? Briefings são perguntas que você envia para ele para você conseguir produzir o conteúdo dele. Se você não dominar uma ferramenta de formulário, você não vai conseguir fazer briefings e agilizar o seu trabalho. Mandar para o cliente um questionário para que ele te responda a respeito de um determinado assunto que você tem que produzir. Inclusive, se você quiser acessar os nossos modelos de briefing, é só você clicar aqui na descrição desse vídeo, que eu também vou deixar esse presentinho para ti, tá? E aí, você acessando os nossos modelos de briefing, você vai ver que a gente utiliza o Google Forms, mas você pode utilizar qualquer outra ferramenta. Você já recebeu um questionário em Word, que você tinha que baixar no Word, escrever e desconfigurava tudo? Pois é, responder um questionário numa ferramenta de formulário é muito mais fácil, muito mais dinâmico e dá para fazer até pelo celular. Inclusive, você pode acessar as respostas das pessoas dentro de uma planilha entabulada. Existe o Google Forms, existe o Type Forms, existe o Monkey e existem outras ferramentas. Você pode jogar aí no Google ferramentas gratuitas de formulário. O Google Forms é gratuito. Segunda ferramenta indispensável para a vidinha de qualquer social mídia, ferramenta para saber como as pessoas estão buscando na internet por determinados assuntos. Essas ferramentas vão te nortear na produção de conteúdo, porque elas vão te dizer como que as pessoas estão buscando e como que você deve escrever os títulos dos seus posts de blog, os títulos dos vídeos de YouTube. É muito importante que você domine o planejador de palavras-chave do Google ou um similar como o Answer the Public. Aqui na Like, a gente utiliza os dois simultaneamente. Sim, a gente precisa entender o que as pessoas buscam no Google e a gente pode utilizar para isso. Ou o planejador de palavras-chave ou o Answer the Public, que são as ferramentas mais comuns. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para todas as ferramentas que eu estou citando aqui. Se você não souber usar com destreza ferramentas indicadoras do volume de busca, o seu trabalho com pesquisa de social media será seriamente prejudicado. Terceiro tipo de ferramenta muito necessária, uma ferramenta de organização de tarefas. Sim, porque você como social media vai ter muitas tarefas e se você se perder no meio desse marzinho de coisas que você tem para fazer, o trabalho do seu cliente vai ficar prejudicado porque você vai acordar de manhã e não vai saber por onde começar. Então, ferramentas de gerenciamento de tarefas como o Trello, o Asana, o Mandai são fundamentais para o seu trabalho. Aqui na Like, a gente utiliza o Trello. Já utilizamos o Asana, já utilizamos o Slack, mas hoje o Trello é o que mais atende as nossas necessidades. Todos eles têm uma versão gratuita, mas se você precisar de mais funções, vai ter aí que desembolsar uma graninha. Quarta ferramenta é indispensável, e essa sim é gratuita, só existe gratuita. Estúdio de criação do Facebook. Todo social media vai ter que trabalhar no Facebook e ou no Instagram, e ou nos dois, né? É o que eu recomendo. E dentro da família do Facebook Estúdio, existe o Facebook Suite, que serve para agendar os seus posts. Sim, pessoa, social media, porque você não pode postar no dia. Você tem que trabalhar com agendamento, senão, ó, você vai de novo enlouquecer. Então, o ideal é que você tenha uma ferramenta para programar os posts do seu cliente para você poder atender uma reunião de um cliente novo, enquanto o conteúdo daquele cliente que você já tem está indo por ar de forma automática e programada. Quinta ferramenta, uma ferramenta de correção de texto. E existem várias. Agora, se vocês querem saber qual é que eu mais gosto, é o nosso velho e bom Word. Eu adoro o Word mesmo, porque o Word te identifica quais são as palavras que estão erradas para que você não comenta gafes no texto do seu cliente. Agora, se você quiser usar outra ferramenta, tem até ferramenta paga, tem contador de caracteres, que também ajuda você a deixar o texto dentro da quantidade de caracteres certas da onde você vai publicar. Sexto tipo de ferramenta muito útil, muito necessária na vida de um social media. Uma ferramenta de edição de imagens, que pode ser o nosso querido e amado Canva, que é a mais popular, que tem bastante recurso, que uma pessoa que não entende nada de design, como eu, pode até entrar, fazer um lembrete, quebrar um galho, fazer alguma coisa, que mesmo que você não seja um design, você pode utilizar o Canva para fazer alguma coisinha para o seu cliente, que sempre vai ser necessário. Mesmo que você tenha um design trabalhando do seu ladinho, como é o caso aqui da Like, que a gente tem os social media designers e os social media redatores. Mas a gente que trabalha com a gestão do conteúdo, volta e meia, a gente tem que dar uma editadinha, a gente tem que fazer uma imaginninha, a gente tem que fazer uma coisinha. Então, é muito útil que você domine uma dessas social media designers. Aí existe uma extensão de plataformas que podem te ajudar, como o InDesign, o próprio Adobe, como tem alguns até que eu ensino a usar aqui, o Taiporama, o Fonto. Esses aplicativos todos podem ser úteis aí no teu celular mesmo, para te editar uma imagem rapidíssima. Ferramenta número 7. Uma ferramenta de edição de vídeos rápidos, sim, gente, porque agora, com essa onda de Reels, com essa onda de Stories, não é mais possível que um social media não saiba, pelo menos, editar um vídeo, cortar um vídeo, fazer uma coisinha rápida, uma coisinha caseira mesmo. Isso é muito necessário. Quais são os dois que eu mais adoro? O InShot, que inclusive eu tenho vários vídeos aqui ensinando a usar o InShot, e recentemente o CapCut, que eu estou apaixonada também, que é um aplicativo muito fácil de usar. Tanto o CapCut quanto o InShot, tem para iOS, tem para Android, então não tem como reclamar de mim, tá? Os dois dá para editar a imagem também. Até dá para fazer um tutorial de CapCut e legenda automática. Então são duas bênçãos na vida de um social media. Desde que você saiba usar o mínimo do mínimo de um editorzinho de vídeo, já vai salvar aí a tua vida e o teu relacionamento com o teu cliente. Oitava ferramenta que eu tenho que dizer para o social media iniciante que ele precisa entender, é uma ferramenta de armazenamento de arquivo nas nuvens. Sim, gente, essas ferramentas são muito fáceis de usar. O que a gente usa aqui? Google Drive, tudo fica nas nuvens. A gente não tem mais nem servidor aqui dentro. Vídeo é na nuvem, tudo é na nuvem, imagem é na nuvem, texto é na nuvem, tudo no Google Drive. Isso facilita que você compartilhe arquivos, que você compartilhe pastas, que você distribua o que você quer distribuir, dá até para usar o Google Drive para entregar um e-book gratuito, é só deixar o arquivo público. Pode usar o Dropbox. Tem uma série de ferramentas de armazenamento nas nuvens. Elas são gratuitas, geralmente, até um determinado volume de arquivos. Depois tem que pagar. Mas vale, vale também. E você tem que botar aí na sua conta do seu cliente todas as ferramentas que você vai ter que pagar e que vão significar um custo no seu serviço. Nono tipo de ferramenta que é muito importante que você saiba usar. Uma ferramenta de video call. Sim, nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões, mas eu vou dizer de novo. O trabalho de um social media é online. Não caia na besteira de achar que você atua só naquele bairro, que você precisa visitar esse cliente personalmente. Porque isso é uma cilada. E é uma cilada que eu já estive, que eu já caí, por isso que eu tô aqui, mãe re, pra te explicar. Não caia nessa. O teu trabalho é online e tu tem que atender o cliente online. Tu tem que fazer reunião com ele online, que é isso que vai te dar dinheiro. Se você entrar no carro, viajar até o cliente, você vai estar perdendo ali horas de trabalho. As horas que você estaria com o teu filho, as horas que você estaria com a tua família, as horas que você estaria na academia cuidando da tua saúde, você vai estar se deslocando. Não caia nessa roubada. Então, aprenda a utilizar a ferramenta de video call. Pode ser o Zoom, dá pra ter o Zoom gratuito, até tantos minutos de chamada ele é gratuito. Não tem todas as ferramentas, mas quebra o galho pra quem tá iniciando. O Hangout, que agora é Google Meet, pode ser usado também de forma gratuita. Gente, tem uma infinidade. Joga aí no Google ferramenta gratuita de video call, vai aparecer um... Eu sempre aconselho que você saiba utilizar uma ferramenta de cada coisa. Porque se você utilizar 800 ferramentas, você vai ficar confuso na hora de usar uma ou outra. Por exemplo, às vezes eu uso o Skype. Tem uma determinada coisa que eu faço, tá, vou falar a minha terapia. Eu faço pelo Skype. Às vezes me confundo, entendeu? Eu até já pedi pra minha terapia, vamos usar o Zoom. Que aí eu concentro tudo ali naquela ferramenta. Então é isso que eu recomendo. Concentre a sua atenção em aprender muito bem, dominar muito bem, uma ferramenta de cada. No máximo, duas. Mas você vai se embananar. Com duas a gente já se embanana. Ferramenta de video call é fundamental pra você fazer as reuniões de venda, pra você fazer as reuniões de acompanhamento, pra você fazer a reunião de apresentação da sua estratégia. E por falar nisso, a próxima ferramenta que eu vou falar é uma ferramenta de apresentação de estratégia. Décima ferramenta. Que você pode usar a nossa plataforma aqui, chamada Mapa de Conteúdo, onde você constrói a estratégia e utiliza o site gerado pela própria ferramenta para apresentar a estratégia e para enviar o link pro seu cliente. Não é legal? É muito legal. Também vou deixar o link do Mapa de Conteúdo aqui pra você fazer um teste gratuito de sete dias. Mas, se você não quiser utilizar a nossa ferramenta por enquanto, você pode também, pra apresentar a sua estratégia, pra vender a estratégia pro cliente, utilizar uma ferramenta de apresentação, que nós temos o Google Apresentações, o PowerPoint, temos o Keynote. Claro que elas são legais, mas não são a nossa ferramenta, que é própria pra apresentação de estratégia. Mas, você pode usar uma delas também, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas o fundamental é que você domine uma delas. Valeu? Então, social media, se você já trabalha com social media há mais tempo, e, se você quiser o tutorial de alguma dessas ferramentas aqui que eu citei, ou que eu não citei também, por favor, deixe nos comentários, porque aqui nesse canal, o desejo do social media é uma hora. Valeu? Um beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho